Ae meu povo, estamos aqui na 319 de Porto Velho, Manaus Aqui ó, pra quem fala que é mentira Aí a máquina aqui está triturando o asfalto velho Com cimento e pedra brinta Aqui ó, olha o tamanho da máquina Olha o tamanho da máquina, parece ficção científica Olha o tamanho de rolo que tem lá pra frente Olha o de rolo que tem lá Ae meu povo, aí sim, Bolsonaro Chegou o progresso, acabou a putaria, acabou o roubo Agora no meio da pandemia, agora nós estamos no meio 7 de julho Aqui não tem roubo mais não, meu povo